E aí galera, boa tarde, boa tarde, já subimos a serra do São Luís do Puro Irmã no estado do Paraná, BR277, sentido norte do Paraná hoje é dia, deixa eu ver ali, dia 5, né, 5 de setembro de 2015 são 16 horas e 20 minutos tamo indo pra Lusiana, Brasília, perto de Brasília, Goiás vamos pela Trânsito Brasileiro 153, passar ali em Ourinho aquela região toda ali que o pessoal conhece da rodagem aí tá aqui em Curitiba, tá praticamente 10, 12, 13 graus, aqui em cima até 13 graus tamo passando aqui pela região de Campos Gerais, é uma região muito bonita maravilhosa, quero mandar esse vídeo aí, ó um salve pro meu grande amigo que eu conheci ele essa semana é o João Vitor Mello ó, adorei você, hein, João você, o teu pai, o Wanderson pena que vocês estavam com muita pressa ali, né mas eu agradeço lá a visita, sentei de lá me conhecer foi lá, tirou uma foto no meu caminhão é, batemos um papo trocamos um pouquinho ideia, apesar que tá com muita pressa e agradeço até o pai lá, né, que pagou o almoço pra mim lá eu agradeci ele aquele dia, ele tava meio correndo o Wanderson, lá de Tijucas no estado de Santa Catarina é, da transportadora lá, Brasil Novo, hein um jovem empreendedor que tá agora alavancando ali, puxa piso da Porto Belo etc, etc, etc e foi um prazer enorme conhecê-lo João Vitor, agora você já é pessoa pública, né haha, você viu aí que depois que que você tirou foto comigo aí choveu de coisa pra cima de você, né agora você imagina aí, ó, ter que resolver isso tudo, hein você fala, ó, mas não aguento mais responder as mensagens você imagina aí o que é é 900 mensagens cada meia hora que aparece ali e o pessoal quer que eu responda e ainda tem uns que fica bravo, ainda fala assim eu odeio que deixa no vácuo eu odeio que deixa no vácuo é, pra você ver, hein, João Vitor João Vitor Mello, Tijucas, Brasil Novo, é o que liga um abraço, meu querido, tudo de bom felicidades é, logo, logo a gente vai tá por aí de novo, viu quem sabe um dia eu não esteja aí dirigindo pra você, né tá bom, um abraço, meu querido, tudo de bom